Decidiu jogar pela ponta, capricha no cruzamento. Lá vem o passe pelo alto. Chegou pesado e fez falta. O goleirão mandou lá pra frente. Lucas Fernandes. Rafael. Rafael. A bola tá vindo. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. A batida. Essa foi um verdadeiro presente para o goleiro. Mas pera lá, que pretensão, né? Tava longe demais, cara. Ele tá ganhando o pé pra tentar fazer tudo aí. Vitor. Rafael. Desarmou o adversário e saiu com ela. Vem o passe. E eles ligaram o contra-ataque. Chegou bem. Recuperou a bola.